Oi gente, tô dando uma pausa aqui no meu momento de criação pra dividir um pouco desse sonho com vocês, falar um pouco da minha inspiração pra essa coleção. Minha mulher é a inspiração, dessa vez é a Beyoncé. Eu tô dessa vez em parceria com um dos maiores estilistas do Brasil, que hoje tá aqui presente com a gente e é uma honra recebê-lo, Valério Araújo, né, uma das referências nacionais e poder dividir esse momento com ele é maravilhoso. Além da minha inspiração na Beyoncé, eu tô trazendo pra vocês a regionalidade de uma forma mais moderna. Tô trazendo amarrações, macramê, imitando reis de pesca, trabalhando pedraria pra criar um luxo nessas peças e encaixar nessa linha mais Beyoncé, mais glamour. Também tô trabalhando muito a sensualidade, não só a feminina como a masculina que a minha inspiração pede isso, a minha linha de criação é mais nessa vibe. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Eu espero que vocês gostem muito desse trabalho, foi feito com muito carinho, muito amor pra todos vocês. Oi gente, eu sou o Vangles Mebarak, sou designer de moda. Estou aqui pra apresentar pra vocês, nessa segunda semana de moda do Amazonas, um trabalho incrível, a convite do Walter Viana, um estilista maravilhoso aqui da cidade. Então a gente tá juntos nessa pra mostrar um trabalho todo inspirado numa das maiores divas pop do planeta. É ela, Beyoncé. As nossas peças vão ter uma combinação perfeita. Vão unir o brilho, o glamour, a sensualidade da mulher, da diva pop, que é a Beyoncé. Então com uma pegada um pouco amazônica, vai ter algumas inspirações também na nossa Amazônia, que é rica em biodiversidade. Essa segunda semana de moda que vai acontecer aqui na Amazônia, é uma das nossas maiores inspirações pra esse evento. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vai trazer muito brilho, sensualidade, luxo e glamour. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. 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 Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Se inscreva no canal.